Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, direto do CT para que a gente está até iluminado, ó. Iluminação, iluminado. Beleza? Deixe o teu like no vídeo, te inscreve aí no canal. Então bora, vamos atualizar as informações do Inter, porque tem jogo no final de semana e teve treino fechado, né? Tá rolando neste momento o trabalho fechado aqui no CT. A gente teve acesso a 5 minutos, né? Só o troca de bola, aquecimento, ver quem tá, quem não tá. Claro que a gente pode entrar depois, né? Pra disfarçar em pensa, mas não é muito o caso do Eduardo Cudê. Duas coisas chamaram a atenção. Primeiro, o Moisés nem no campo hoje, né? Apenas na academia, fazendo trabalho de fortalecimento muscular no seu tornozelo. Então ainda não deve ficar à disposição contra o Brasil de Pelotas. E é muito difícil que tenha condições na quinta-feira contra o Grêmio pela Libertadores da América. Então o Wendel deve seguir no time contra o Grêmio e muito possivelmente também no fim de semana. Lembra que eu falei pela manhã que a tendência era time reserva? Muda tudo. Há uma pequena informação, né? Que eu estou apurando ainda, mas tem um indício já de que é uma informação verdadeira de que o Inter deve colocar titulares contra o Brasil de Pelotas. E isso já vai ficar realmente fora quem tem risco de lesão. Vai fazer aquele examezinho, né? Tirar uma gotinha de sangue, ver quanto tá o grau de chance de lesão. E aí fica de fora os principais jogadores. Aposto que o Guerreiro não joga e acha que vai ficar por aí. Talvez o Guerreiro, talvez mais um. Mas o do Alessandro, por exemplo, deve jogar, né? Já que seu último jogo foi contra o Tolima e faz ontem, né? O anteontem completou uma semana. Então deve jogar até pra pegar, pra não perder o ritmo de jogo. Quem deve jogar também é o Saravia, lateral direito, que já está no bid, já está regularizado, está bem fisicamente e deve jogar. O zagueiro Pedro Henrique também está fora, né? Ele que começou muito bem o Campeonato Gaúcho, fazendo algumas amostragens aí, especialmente no time reserva, acabou se lesionando em alguns dos treinos e perdeu espaço. Em compensação, o zagueiro Roberto está de novo disponível para o setor colorado de defesa, né? Outra informação que surgiu, e ela ainda está meio duvidosa, né? Vi alguns que tem uma interpretação, outros tem outra. Eu, por exemplo, li a nota do STJD. O Inter foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da briga entre as organizadas, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Inter foi punido com 180 dias sem o setor das organizadas. E alguns têm uma leitura de que as organizadas não podem entrar identificadas, como já está acontecendo nos Jogos do Colorado, né? Tem a FICO, tem a Força Feminina, tem a Nação, que não estavam envolvidas na briga e estão entrando normalmente. Agora, a leitura que eu faço é setor das organizadas, é o setor sem cadeiras e interditado. Assim como já aconteceu outrora em outros setores, né? Foram interditados pela STJD e não havia público naquele local. Então a leitura que eu faço é o setor sem cadeiras está interditado por 180 dias, válido pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Gaúcho. É a interpretação que eu tenho. Já outros, né, interpretam de que realmente as organizadas não podem entrar porque não tem como punir o torcedor de acessar um local do estádio, por exemplo. Mas, né, tentei apurar até a gravação deste vídeo, não obtive retorno. Então se eu obter, eu coloco aqui nos comentários como está realmente essa situação da punição às organizadas. Beleza? Então é isso, gente. O Inter joga contra o Brasil de Pelotas no domingo 7 da noite. Tem treino amanhã no CT Parque Gigante. Mas, a princípio, né, o Inter com força máxima, preservando apenas alguns jogadores no fim de semana. E já avisando a quinta-feira, jogo contra o Grêmio, jogo importantíssimo pela fase de grupos da Libertadores da América. Feito, gente? Abraço pra vocês, deixa o like no vídeo, te inscreve aí no canal. É aqui, ó. Acho que é aqui. E ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra conteúdo novo por aqui. Beleza? Fica com esse resto de pôr do sol aí no CT Parque Gigante. Tchau! Tchau!